Música Deixe-me de olhos fechados Porque assim me sinto bem Porque assim posso sentir seu cheiro Assim posso sentir seu gosto Assim posso Deixe-me de olhos fechados Porque assim as suas mãos me acalmam Porque assim a sua voz me sossega Assim meu corpo se entrega Deixe-me de olhos fechados Porque assim as suas mãos me acalmam Porque assim a sua voz me sossega Assim Deixe-me de olhos fechados Porque abertos Não me peça pra abrir os olhos Não me peça pra acordar Me deixa ter você sonhando Não me peça pra abrir os olhos Não me peça pra acordar Me deixa ter você Você Música Não me peça pra abrir os olhos Não me peça pra acordar Me deixa ter você sonhando Não me peça pra abrir os olhos Não me peça pra acordar Me deixa ter você sonhando Não me peça pra abrir os olhos